O Boi da Celeste Gostoso, gostoso Gostoso é você quicando, quicando, quicando Gostoso é você quicando, quicando, quicando Se é gostoso, se é gostoso Gostoso, gostoso Gostoso é você quicando, quicando, quicando Gostoso é você quicando, quicando, quicando O Boi da Celeste Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e quicando Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me estigando, me olhando e quicando Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Fica me estigando, quicando, quicando Fica me estigando, quicando, quicando Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Fica me estigando, quicando, quicando Fica me estigando, quicando, quicando Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma